Sejam bem-vindos ao canal Terra de Gigantes, meu nome é João Gouveia e aqui você sabe que você caminha lado a lado com os gigantes da cultura pop e cultura nerd. Pessoal, atingimos os 20 mil inscritos aqui no YouTube. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. É terra! É terra! Galera, é surreal. Muito obrigado mesmo. Lembrando que, cara, um pouquinho mais de um mês a gente fez um vídeo aqui no canal agradecendo a vocês pelos 2 mil inscritos. É um vídeo que eu estava planejando fazer com mil inscritos, né? Mas que bom que hoje a gente já atingiu 2 mil inscritos, né? Então muito obrigado a vocês todos. E hoje, 40 dias depois, a gente faz um vídeo sobre os 20 mil inscritos no canal. É totalmente alucinante, surreal. Fico muito feliz mesmo, né? Lembrando que muitas de vocês aqui estão pela série Cobra Kai, né? A gente é o canal brasileiro com mais visualizações de vídeos de Cobra Kai. Fala pra mim quem é o cara! Eu sou o cara. Caramba, você também é o cara? Me fala que você é o cara. A gente tem hoje, dia 10 do 10, mais de 1 milhão e 200 mil visualizações em vídeos só sobre o Cobra Kai, né? Sobre o Karate Kid, não. Só o Cobra Kai, né? Lembrando que a gente só não é o vídeo que tem mais visualizações no Brasil, tirando a Netflix, óbvio que é oficial, né? Mas, porque o Waynerd, que é aquele canal famoso do Peter, né? Ele fez um vídeo sobre o Cobra Kai. Ele tem 510 mil visualizações, mas o canal tem 10 milhões de inscritos, né? Tá uma covardia aqui com terra gigantes ainda, né? Ainda. Colosa! Mas, é claro, parabéns, né? Óbvio, mas a gente é o segundo com muito orgulho, né? E lembrando que a gente não é o canal que tem mais vídeos de Cobra Kai, né? Então, aqui é só o filé. Aqui é só, meu irmão, uma mata, né? A gente não traz teoria de inventada, informação tirada da... não sei da onde. A gente traz aqui vídeos que são relevantes pra quem gosta da série. A gente traz aqui informações, pô, legais, teorias possíveis, não loucas, né? Pra deixar você sempre informado por dentro da série. E o canal não é só isso também, né? A gente tem o Baú do Gigante aí também, com filmes clássicos, né? Eu tô preparando aí material sobre uma outra série aí, forte, né? Que vocês curtem bastante. Tô preparando material legal aí sobre uma série importante, né? Que o pessoal curte bastante também. Então, sempre tem coisas legais. E o Cobra Kai, é claro, né? É um dos focos do canal, beleza? Pra comemorar isso, eu decidi fazer um sorteio aqui pra vocês, né? Um dos meus irmãos, ele me deu algumas máscaras. Foi fazer pra ele umas máscaras e fez umas personalizadas pro canal. Gente, olha, aí a máscara... Gente, olha, aí a máscara... Isso aqui é bordado, tá, gente? Isso aqui não é silk screen, não, tá? Isso aqui não sai com lavagem, não. Isso aqui é linha mesmo. Máscara excelente, material ótimo, né? O elástico também. Dentro das especificações, pra você ficar protegido, né? Nessa pandemia. E ele me deu algumas. Eu falei, caramba, eu vou usar todas. Posso sortear lá no meu canal? Ele, claro, ele também curte, né? O canal. Claro, pode sortear, vai lá. Então tem uma benção dele. Vou sortear pra vocês máscaras do canal Terra de Gigante, né? Bonitos aí. Perfeito. Mas aqui no Facebook é difícil fazer sorteio. Não tem um mecanismo tão legal, tão justo. Então a gente vai migrar para o Instagram. Juntar o útil ao agradável. Porque o nosso perfil no Instagram é uma vergonha. A gente tem menos de 200 seguidores lá. Eu tô sempre postando algumas coisas lá, memes e tal, informações. Mas ainda tá engatinhando muito. Então vamos no útil ao agradável e vamos fazer uma promoção pelo Instagram, que tem mecânicas mais justas de fazer um sorteio legal pra vocês, né? Então vamos lá. O que a gente precisa fazer pra participar desse sorteio? Mas João, eu não tenho Instagram, não tenho... Cara, o Instagram é de graça. Você pega qualquer celular aí, baixa lá rapidinho, faz o seu perfil em 10 minutinhos, faz o seu perfil lá na hora rapidinho, é super fácil. E você tem que seguir três passos pra participar da promoção, beleza? Então, o primeiro deles é seguir o perfil do canal do TGIGANTE no Instagram. Fácil, né? Arroba canal TG, arroba canal TG. Você vai lá e segue o perfil, beleza? Segundo passo, você tem que curtir a foto da promoção. Essa foto aqui, ó. Não adianta curtir outra foto. Não adianta, não adianta. Tem que ser essa foto que tá aqui, beleza? Assim que eu postar o vídeo, eu vou botar a foto lá, tá? E o terceiro passo é comentar, mencionando, comentar na publicação, mencionando dois amigos, né, que você quer que conheçam o canal e tal. Você bota lá, arroba, é o nome da pessoa, você vai linkar essas duas pessoas pra você participar da promoção. Então, seguir o perfil no Instagram, curtir a foto da publicação e comentar, mencionando duas pessoas. Seja parente, amigo, amiga, namorado, o que seja. João, posso comentar mais de uma vez? Pode. Contanto que você comente duas pessoas diferentes. Por quê? Se você comentar as mesmas pessoas mais de uma vez, várias vezes, ah, dá uma de malandro? Não. Porque, primeiro, provavelmente o Instagram vai bloquear o teu perfil. Porque vai ser spam e você vai cair na malha do Instagram e você vai ficar sem participar. Segundo, o site que eu faço, por onde eu vou fazer o sorteio com uma live, que é pra vocês, dia 30 do 10, ele lima comentários iguais. Então, não adianta fazer isso. Você vai contar que é pilantragem, né, pessoal? Quer comentar, pode comentar um milhão de vezes. Só que linkando duas pessoas, mencionando duas pessoas diferentes. E é isso. É isso que você precisa fazer. Seguir o perfil, curtir a publicação e mencionar duas pessoas diferentes pra você estar dentro dos requisitos. Se a gente fazer esse sorteio de uma live, dia 30 do 10. Só que a gente tem uma meta. Se você for brincar, vai brincar sério, né? Então, vamos fazer uma meta aqui. No 30 do 10, se eu não for fazer a live pra fazer o sorteio, a gente tem que ter pelo menos mil seguidores. Menos de mil, eu não vou sortear nada. Não vai nem ter live. Mas é mole, pessoal. A gente tem 20 mil aqui. Vamos lá, né? Mil é o básico. Eu vou sortear uma máscara. Com 1.500 seguidores, a gente sorteia duas máscaras. Com 2.000 seguidores, a gente sorteia três máscaras. 2.500 seguidores, quatro máscaras. 3.000 seguidores ou mais, a gente sorteia cinco máscaras. Então, só que quanto mais tiver, quanto mais seguidores tiver, aí, enfim, se bombar muito além disso, aí eu consigo outras coisas pra sortear pra vocês, né? Mas, assim, né? Claro, a gente inventa alguma coisa aqui, dá outros brindes. Mas o básico é até pelo menos 3.000 pra ter as cinco máscaras sorteadas pra vocês. Então, quanto mais gente melhor, seguindo lá o perfil do Instagram pra vocês terem mais sorteios, eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo aqui bastante pro pessoal ficar sabendo da promoção. Compartilhem também lá a publicação, né? No Instagram, nos seus stories ou no DM lá, o direct lá, você manda pra quem você conhecer, né? Pro pessoal ficar sabendo e ter mais seguidores no perfil e ter mais ainda sorteios aqui no dia 30 do 10. A gente tem 20 dias pra bater essa meta aí, pessoal. Acho que dá, né? Acho que tá tranquilo. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pelo tempo de vocês. Esse é o canal Terra é Gigante. Meu nome é João Gouveia. Até a próxima. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho